Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode encontrar a pasta lixeira na galeria de fotos do smartphone Samsung A05. Você vem aqui na galeria de fotos, aqui ele mostra as fotos e para você encontrar a pasta lixeira, você vem nesta opção e aqui está lixeira. E pode ver que tem uma foto que eu excluí e está aqui na lixeira, ele mostra aqui os dias e aqui também ele fala que os vídeos e fotos excluídos da galeria de meus arquivos e alguns aplicativos de terceiro continuam na lixeira por 30 dias antes de ser excluído permanentemente. Se você também quiser excluir permanentemente você pode segurar aqui na foto e apertar para excluir, aí você também vai excluir da lixeira. Espero que esse vídeo, que essa dica tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.